Muito bem, continuando a nossa discussão sobre a distribuição de Maxwell-Boltzmann, a pergunta que vocês podem fazer é o seguinte, o que a gente pode aproveitar dentro da distribuição de velocidades? Como vimos, os extremos acabam por diminuir a probabilidade de se fazer alguma localização de velocidades. Então, nós conseguimos fazer a seguinte coisa, vamos imaginar que eu derivando aquela função, eu tenho uma função que é determinante daquela distribuição. E eu sei que eu atinjo os máximos e os mínimos de uma função quando eu igualo essa derivada a zero. Então, nós vamos ver o seguinte, vamos ver a solução na qual a gente consegue saber como é que a equação da distribuição se comporta quando nós temos o valor máximo. E a partir daí, a gente consegue tirar algumas coisas interessantes. Então, o valor máximo que nós temos na distribuição de Maxwell-Boltzmann, nós chamamos de velocidade mais provável. porque se nós aleatoriamente pegarmos, se a gente pudesse fazer isso, pegarmos uma partícula de gás com certa velocidade, a gente sabe mais ou menos qual é a velocidade dessa partícula, utilizando o modelo de Maxwell-Boltzmann. Também, a gente consegue determinar qual é o percentual de moléculas que vão possuir uma certa velocidade saindo do zero até um valor indeterminado ao infinito, que é justamente o V minúsculo com braquete, que nós chamamos de velocidade média, que não é exatamente a velocidade média de uma média comum. Também, dentro da distribuição, a gente pode calcular um valor que já é conhecido no nosso, que é a velocidade média quadrática, utilizando as condições de velocidade média. Então, vamos lá fazer isso. Portanto, dentro do cálculo, como é que a gente sabe qual é a função que determina o máximo de uma derivada? É justamente quando nós temos o valor igual a zero, quando a tangente da curva é zero. Nós encontramos os máximos e os mínimos da função. E aí, derivando a função de probabilidade, nós chegamos nessa expressão. E igualamos a zero. Veja que nós temos aqui um produto. Nós sabemos que esse valor de φ é um valor de constante. Portanto, é um valor diferente de zero. Se esse valor é diferente de zero, portanto, cabe a gente operar essa expressão. E quando a gente faz isso, chegamos a uma outra expressão que se iguala a zero, que é justamente essa daqui. E aí, mais uma vez, nós fazemos comparativo com a igualdade nula. Se a gente sabe que essa quantidade exponencial é uma quantidade diferente de zero, então, somente sobra o quê? Que essa quantidade é uma quantidade igual a zero. Quando a gente acaba por substituir o valor de β e isola o valor de C, nós encontramos o valor máximo da distribuição. Então, significa dizer que quando nós temos valor máximo, quando se trata de uma distribuição estatística, isso quer dizer que nós temos um valor mais provável, uma probabilidade máxima de encontrar uma partícula com aquela velocidade. Então, por isso nós chamamos de velocidade mais provável, que é igual a raiz quadrada de 2kb, vezes t dividido por m. Então, essa quantidade, a gente já sabe que é para uma molécula. E quando nós temos um mol de moléculas, nós utilizamos a constante de Avogadro, multiplicamos pela constante de Boltzmann, e obtemos aí a equação, perdão, não a equação, mas a constante universal dos gases, e aí a gente consegue substituir a massa pela massa molecular, ou massa molar do gás. Então, sai a constante de Boltzmann, entra a constante universal dos gases, sai a massa, entra a massa molar. Então, isso aqui é para um mol de moléculas. Muito bem, nós sabemos qual é a velocidade mais provável, agora vamos calcular qual é a velocidade máxima, a velocidade infinita que aquelas partículas do gás pode ter. Para que possamos realizar esse cálculo, nós vamos fazer uma extrapolação, no sentido de calcular, não de zero a um valor definido, mas para um valor indefinido, mas não indefinido, que possa ser limitado, um valor infinito. Aí, nós inserimos, nós utilizamos a função probabilidade anterior, e aí a gente faz o quê? A gente faz esse cálculo, igual a v. Esse v bracket é justamente a velocidade máxima, ou a velocidade média máxima, que aquela distribuição pode ter. E aí, nós chegamos no integral infinito, que tem essa cara. Então, vejam só. Apesar da cara da integral ser um tanto feia, ela é resolvível, e nós podemos reduzir essa integral ao ponto de chegar a uma integral tabelada. Primeiramente, fazemos uma integral por partes, dividimos, nós separamos as variáveis e substituímos, e chegamos nessa quantidade aqui. Em seguida, simplificando os cálculos, nós chegamos nesse cara aqui, 2 θ sobre βm, que multiplica essa integral. Essa integral, como eu falei, já é uma integral calculada, já é uma integral existente, e aí basta substituir os valores que o resultado nos dá. E aí, nós chegamos nessa expressão de velocidade, de velocidade média. E aí, quando substituímos os valores das constantes, tanto φ quanto 1 sobre β, nós chegamos que a velocidade média máxima é o quê? 8kb vezes t dividido por π vezes m dentro da raiz quadrada. Então, isso aqui se dá de uma molécula. Para 1 mol, basta utilizarmos uma de Avogadro, substituímos, então, a constante de Boltzmann pela constante dos gases, universal dos gases, melhor dizendo, e substituímos a massa da molécula pela sua massa molar. Da mesma forma, nós vamos calcular a velocidade média quadrática utilizando não um valor linear, como nós utilizamos aqui, mas como um valor quadrático. Fazemos a mesma operação. Quando fazemos isso, chegamos em uma outra integral calculada. Fazendo essa mesma substituição dos valores da integral, nós chegamos nesse resultado, que é um resultado que já nos é conhecido. substituindo os valores de φ e de β que nós determinamos anteriormente, nós encontramos o valor da velocidade média quadrática que nós já tínhamos determinado na teoria cinética. Então, a velocidade média quadrática é igual à raiz quadrada de 3 vezes a constante de Boltzmann vezes t dividido pela massa da molécula. Então, isso daqui é um cálculo para uma molécula. E já para um mol de moléculas, nós substituímos a constante de Boltzmann pela constante universal dos gases e a massa da molécula pela sua massa molecular. Então, nós temos aí essas três formas de calcular a velocidade de um sistema via Maxx ou Boltzmann. E como é que a gente consegue saber essas quantidades, essas proporções dentro da distribuição? Primeiramente, nós sempre temos a nossa referência que é o valor da velocidade mais provável, que é este cara aqui. Então, como a gente já viu, este é o valor máximo da função de distribuição. Quer dizer, a maior probabilidade de encontrar uma partícula em certa velocidade é justamente na posição VMP. Da mesma maneira, a velocidade média quadrática que eu consigo determinar por esta equação, raiz quadrada de 3RT sobre M, é a velocidade média máxima é o que? é a equação da raiz quadrada de 8RT dividido por π vezes a massa molecular. A gente pode fazer uma coisa simples dentro da gaussiana, que é calcular posições relativas à velocidade mais provável. Quando a gente faz isso, quando a gente divide a posição da velocidade média quadrática em relação à velocidade mais provável, nós chegamos em uma razão igual a 1,22. Então, daqui para cá, que corresponde à velocidade média quadrática, nós temos um valor de 1,22. Quando nós temos a velocidade máxima pela velocidade mais provável, nós chegamos em uma proporção de 1,13. Portanto, essa distância está 1,13. E eu posso determinar, sabendo a velocidade mais provável da distribuição dessas divisões, eu consigo determinar quem é a velocidade média quadrática, quem é a velocidade máxima média. Então, é assim que a gente faz com a distribuição de Maxobosma. Então, no próximo vídeo nós vamos ver como calcular essas quantidades e também vamos ver aí uma simulação de Monte Carlo mostrando a distribuição das moléculas de um gás na distribuição de Maxobosma. Até lá! Muito bem, vamos aqui fazer um exercício rápido sobre as quantidades que nós determinamos com a teoria de com a distribuição de Maxobosma. O que nós temos? Um frasso contém 1 mol de gás nitrogênio a 100 Kelvin. Calcula a velocidade de média quadrática, a velocidade mais provável e a velocidade de média máxima, sabendo que a massa molar do nitrogênio é 28 gramas por mol. Então, como a gente faz sempre, nós vamos colocar as quantidades antes de fazer o exercício. Nós temos temperatura em 100 Kelvin, sempre será em Kelvin. Nós temos a massa molar do nitrogênio que é 28 gramas por mol. Então, primeiramente, vamos calcular a velocidade RMS que é igual a quanto? Quanto? 3RT dividido por M. E aí nós temos 3 vezes 8,31 vezes 100 dividido por 28. E aí nós temos o valor 831 vezes 3 dividido por 28 raiz quadrada de 9,44 metros por segundo. No segundo, a segunda coisa é calcular a velocidade média máxima. Então, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 8RT dividido por π vezes M. Então, nós temos a raiz quadrada 8 vezes 8,31 vezes 100 dividido por o valor de π 3,14 vezes 28. Então, nós temos 831 vezes 8 dividido por 28 dividido por 3,14 que é a raiz quadrada desse negócio. Então, 8,70 metros por segundo. Terceiro é a velocidade mais provável. Então, a velocidade mais provável é 2RT dividido por M. Então, nós temos 2 vezes 8,31 vezes 100 dividido por 28 que esse valor vai ser igual a 831 vezes 2 dividido por 28 raiz quadrada 7,70 metros por segundo. Então, eu queria aqui mostrar para vocês que a diferença vamos pegar aqui a razão entre as velocidades a velocidade RMS pela velocidade mais provável. Então, nós temos 9,44 dividido por 7,70 é igual a quanto? 9,44 dividido por 7,70 1, aproximadamente 1,23 e quando nós temos a velocidade média máxima pela velocidade mais provável nós temos 8,70 dividido por 7,70 8,70 nós temos aproximadamente 1,13 Então, veja que essas quantidades se mantêm proporcionais então, a gente consegue observar que existe uma relação entre essas velocidades. Eu não preciso necessariamente saber todas as equações basta que eu saiba a velocidade mais provável e saiba quais são as proporções entre a velocidade média quadrática e a velocidade média máxima. Então, aqui nós temos uma simulação de Monte Carlo mostrando como que na prática nós teríamos um sistema de Max-Boltzmann de um gás ideal. Vejam à esquerda nós temos que o sistema gasoso ele é constituído de pequenas partículas a quantidade é altamente grande e que essa quantidade de partículas possui diferentes velocidades. Como vocês podem perceber as velocidades vão variando muito e as velocidades também variam por conta dos choques efetivos que existem entre essas partículas. Portanto, aqui nós conseguimos observar que essas velocidades também estão nas suas energias cinéticas médias. Portanto, se nós estamos variando a energia cinética das partículas nós estamos também variando as suas velocidades. E à direita nós temos a frequência em função da velocidade que é o quê? A frequência é o número de partículas gasosas que estão naquela velocidade. Portanto, cada barrinha dessa que está no eixo do x corresponde justamente a uma quantidade de partículas daquela velocidade. Então, a frequência aqui também corresponde à densidade de velocidades. Está certo? Então, o que nós temos aqui é o quê? se somarmos estatisticamente todos esses pontos nós vamos chegar justamente nessa distribuição gaussiana em que o valor mais provável de velocidade é esse porque é o maior número de partículas com aquela velocidade e também nós temos outras quantidades proporcionais como a velocidade média máxima e a velocidade colocar os nomes, né? A velocidade mais provável é a velocidade média máxima e a velocidade média quadrática Vrms. Portanto, mais uma vez, vocês não precisam saber de todas as equações basta você lembre qual é a equação da velocidade média mais provável ou qual é uma das três e saiba quais são as proporcionalidades entre esses valores. então é assim que a gente faz com a distribuição de Maxson-Boltzmann. Então, na próxima aula vamos falar sobre resolução de exercícios de gases e é isso daí. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e peço desculpas pelo vacilo de não ter gravado a aula de quinta-feira. Tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.